e fala meus amigos do canal tudo bem hoje é dia 15 do 5 de 2021 às 11 horas 59 minutos hoje é sábado tá e mais uma vez aqui estou no cemitério da Vila Formosa São Paulo Brasil você já me pergunta de cara porque esse cemitério porque ele é um dos maiores cemitérios da América Latina tá e hoje o vídeo vai ser diferente eu vou descer do carro e vou fazer por tomada ou seja vou fazer filmar esse setor aqui e vou dar uma pausa vou por outro setor e assim segue para tentar mostrar o cemitério de ponta a ponta para ver como é que tá a movimentação hoje e quem não foi inscrito no canal se inscreve no canal daquele like e compartilha o meu vídeo para me ajudar eu tô aqui nesse anacorda 48 né e aqui é só sepulturas antigas tá é antiga porque tá nascendo mato né então fica fácil se inscreve no canal daquele lá que compartilha o meu vídeo e aqui quem não foi inscrito ainda você que assiste o meu vídeo não foi inscrito se inscreve no canal para me ajudar tá por favor fica nesse vermelhinho a se inscrever aí você assina o sininho esse desenho do sino de notificação assim que eu postar um vídeo você já vai receber aqui é o velório principal tá uma movimentação de mais ou menos 10 15 pessoas eu creio que deve ter uns dois velório aí dentro né eu não vou me aproximar porque não é justo tá bom eu tô um pouco chateado porque o nosso prefeito Bruno Covas tá com a doença grave gente ó é uma doença irreversível o quadro dele é irreversível entendeu e eu peço ajuda de todos vocês rezar para ele orar para ele você que reza você que ora não importa sua religião vamos dar um trazer energia positiva para esse homem que merece viver ele é um cara do bem e vamos vamos rezar vamos orar porque para Deus nada é impossível tá bom e essas sepulturas aqui são todas antigas porque tem mato nascendo né aqui é a entrada pelo lado de dentro pelo lado interno a entrada da João 23 que a entrada da administração a administração do cemitério vocês podem ver que não tem movimento e eu vim esse horário porque imaginei 11 horas 11 e pouco vai ter movimento não tem movimento tá e funcionar esse pessoal que tá aí no centro do vídeo são funcionários da manutenção essas sepulturas são novas tá já foram fechadas ou seja tem pessoas enterradas o meu sentimento a todos os familiares que perderam seus entes queridos né tem muitas crianças off aí que perderam seus pais suas mães para essa maldita doença mais uma vez eu peço pelo amor de Deus vamos se cuidar vamos usar a máscara cobrir na boca e o nariz vamos ser inteligente usa sua máscara cobrir na boca e o nariz e use o álcool em gel de boa qualidade essa cova aqui ela tem uns 30 centímetros de profundidade ela não é nova nem foi cavada nem hoje nem ontem é antiga uma vez eu perguntei o couveiro funcionário porque é tão raza ele falou para mim que é fácil para facilitar a exumação quando for tirar os ossos para guardar no ossário né lembra daquela história do anteiro do interior de antigamente que era sete palmas abaixo da terra e hoje em dia galera é três palmos viu não existe sete palmas abaixo da terra mais não aqui é um monte de sepulturas abertas e covas né covas abertas esperando você que não se cuida esperando você que se cuida mas quem não se cuida leva da rua para você que é uma injustiça sem tamanho tá você está em casa se cuidando há mais de um ano e aí vem uma pessoa que não se cuida e traz para você você que fica dividindo larguinho 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 sei lá narguinho não sei nem chamar o nome desse negócio aí não sou nada contra também meus amigos que fuma narguinho e fica dividindo em bebida compartilhando o copo você leva a doença para o seu ente querido porque a doença a doença olha pode acreditar ela tá aí viu tá matando muita gente essa doença e essa doença aí não sei quem criou se foi o homem não vou falar nem o nome de nenhum país também quem criou se foi o homem ou se foi a natureza não sei quem criou não importa isso se alguém criou para dominar a economia mundial ou foi uma vacilada também de laboratório né ou se foi a natureza de uma certa forma de qualquer forma vão precisar se cuidar vão precisar se cuidar é usando a máscara o álcool em gel usar a marca cobrir na boca e o nariz e o álcool em gel de boa qualidade enquanto enquanto não chegar a vacina para todos nós porque o que vai resolver tudo isso aí é a vacina a vacinação em massa da população mundial você que já tomou a segunda dose você que já pegou com o vídeo de 19 continue se cuidando tá quando não se cuidar que você pode pegar novamente você pegou fraquinha tudo bem se você pegar a segunda vez é mais forte então continue você mesmo tomando a segunda dose da vacina ou se você já pegou com ouvir 19 continue se cuidando o exemplo tá aí um cantor famoso quando vou falar o nome dele que Deus vou ter ele num bom lugar ele morreu e ele tinha tomado a segunda dose da vacina tá você entender a ciência demora de 20 a 15 anos eu acho para soltar uma vacina e a vacina sair menos de um ano tá então ela é ajuda muito mas não é 100% tá mas vamos tomar a vacina que a vacina vai é quem vai resolver a situação do nosso planeta porque a galera aí politica o vírus né e aí até aí enquanto eles estão com o bolso lotado de dinheiro a conta bancária lotada de dinheiro a população tá morrendo olha aí a tanta sepultura aberta aí ó lembrando que essa sepultura era aberta o diretor do cemitério falou hoje vão abrir 800 covas aquela rede de televisão rede g de televisão que tá no bico do coivo falava o que hoje abriu 800 covas por covid-19 contexto não é verdade abriu 800 covas essa aqui tem 50 centímetros de profundidade abriram 800 covas sim mas para usar conforme a demanda do grande cemitério que é um dos grandes um dos maiores cemitérios da américa latina abriu 800 covas nessa aqui tem umas 300 ó mais ou menos para usar conforme a demanda do cemitério não é exclusivamente covid-19 tá que tá morrendo gente tá mas não é como eles estão falando lá no meio a sepultura fechada já eu estive vendo eu estive acompanhando uma vez que eu fiz um vídeo não sei se é no vídeo anterior esse aí que eu vou soltar aquela rede de televisão tinha outros canal de televisão também espera né quando chega o enterro para fazer o enterro vem 8 até 10 coveiros jogando terra ali ó para criar aquele volume tá entendendo os caras tudo de capa branca como se fosse aqueles caras de laboratório né aqueles 10 coveiros jogando terra e a rede de televisão fazendo aquela matéria fazendo aquele aquela tomada aí que terminou aquele enterro ele senta lá fica batendo papo quando vem o outro faz a mesma coisa quando é a noite solta solta aí quem tá de fora meu deus do céu caramba puxa vida e eu tô com meu vidinho simples caseiro mostrando aí a cova aí ó antiga tá vendo tá aberta mas tá antiga ou a folha lá dentro e eu com meu vídeo simplesinho mostrando aí muita gente me xinga ah tá dando de repórter não tô dando de repórter não não sou repórter me dá uma câmera boa aí me dá uma câmera 4k aí boa e profissional aí eu vou tentar mas não sou repórter tô mostrando a realidade tá bom mostrando aqui sem sem tipo assim mostrando como é que é a realidade do cemitério a real né vamos dizer assim a real sem maquiagem no vídeo tá bom eu fiz um vídeo aí no cemitério da Cachoeirinha que a prefeitura falou que lá não cabia mais ninguém eu fui lá e conferi que não cabia porque o cemitério é pequeno né teve uma pessoa que comentou que eu tava discriminando o cemitério eu não tô discriminando o cemitério da vila nossa da nova Cachoeirinha pelo amor de Deus gente a ideia do canal não é essa eu fui simplesmente mostrar a realidade tinha uma quadra lá que tava enterrando óbito de covid-19 um carrinho dele que carrega o caixão mas tá vazio tá com funcionário lá também tava enterrando mas pouca gente entendeu não é igual o cemitério da Vila Formosa que é o maior tá aqui de São Paulo da América um dos maiores da América Latina a prefeitura anunciou que lá não cabia mais ninguém não porque foi tudo morte de covid é porque simplesmente o cemitério é menor é pequeno entendeu mas lá também enterrou gente do covid-19 meu sentimento a todas as vítimas todos os familiares que perderam seus dentes queridos né tá bom mas alguém precisa mostrar a realidade não tem jeito quando eu meti a cara e passei o YouTube eu já tava sabendo que ia ser xingado ia ser elogiado e esse controle que a gente tem que ter sepulturas novas olha as flores lá em cima né eu não sei se todas elas foram covid-19 ou não mas como eu falei aqui em terra olha o funcionário lá no centro do vídeo mais um carrinho vazio aquele que vem lá atrás tá cheio de funcionário tá é os carros que transporta os caixão né esse de trás tá com funcionário você acha uma brecha aí para a prefeitura pois a prefeitura recebe dezoito mil reais de dezessete a dezoito mil por cada óbito de covid-19 aí fica aquela coisa no ar né quanto mais morrer mais dinheiro a prefeitura vai receber essas sepulturas aqui não são tão novas são um pouco mais antiga é antiga por conta do capim que tá nascendo tá vendo aí aí quanto lembra no pico da pandemia que se o cara caísse do posto de luz quebrasse o pescoço era covid infelizmente politicaram cara para faturar aí quanto mais morresse mais a prefeitura recebia o casal à esquerda aí tá visitando as sepulturas já antiga essa sepultura aqui deve ter uns seis meses por aí aí o mapa aí tá vendo o pessoal se inscreve no meu canal dá aquele like compartilha o meu vídeo para me ajudar tem um cantinho da direita aí se inscrever clica nele é rapidinho me ajuda aí pessoal o carro da manutenção o pessoal dando a manutenção aí a movimentação até o momento pessoal aí tem covas novas aí a sepultura já fechada né no momento da movimentação é só de funcionário tá e algum visitante a sepultura nova tá vendo como é que é é mais fácil ver que a terra tá vermelha não tem capim a ideia é o é o governador quer derrubar o governo federal o governo federal quer derrubar o governador e nós é quem sobra a população quem dança nessa aí se você usar a máscara corretamente cobrindo boca e nariz todos usassem a máscara direitinho certinho não precisava o governador ter fechado nada de cidade não os coitados começaram a quebrar basta todos usar a máscara certinho não precisava ter fechado nada tá se cuida pessoal continue se cuidando usando a usando a máscara corretamente e álcool em gel e até o próximo vídeo obrigado a todos vocês fico todos com Deus abraço